Olha só quem está trancando a casa, olha quem está nessa E3 e da hora que o Fênix ele fez um doce, mais um doce. Não vamos pra E3, não vamos pra E3, tive que decidir né, tive que analisar o terreno, não é uma coisa assim. A gente tá todo mundo gravando, parece um monte de Uber. Parece que a gente só se vê fora do país. Esse é o próximo vídeo. Sabe o que eu quero? Um aviso gigante assim ó, acabaram os hacks do Rainbow Six. Vou aplaudir de pé, vou gritar, vou abraçar lá os cara da Ubisoft, vai ser lindo. Não vai acontecer isso né. Enfim, acho que isso aí está válido. Por que tem uma cadeira? O bairro de vocês é legal, mas de repente você entra no bairro, tem umas cadeiras jogadas. Olha essa vã, essa vã de sequestra aqui. Se liga, desce dois cara mascarado, te puxa e joga dentro do site já era. Comprei esse Ubisoft, já cansei de caminhar já. Estamos na E3, mas não é bem a E3 ainda, porque a E3 não começou certo, mas é que é a região da E3. Aqui está a galera na praça de alimentação, estamos Pedro e Funk aqui comigo. Não né, Pedro e Funk. Desce pela escada rolando, parece que é mais smooth. E olha mano, já está praticamente tudo pronto, porque é amanhã, mas ainda estão fechando muitas coisas. Então vocês vão ver agora aqui, bastidores da E3. Olha aí, olha as coisas sendo construídas. Primeira mão, spoiler. Será que alguém vai brigar comigo? Agora aqui? Rise of Time. Falei que não podia gravar? Não, não. Não vai levar bronca. Tá gravando. Não, mas eu podia gravar aquilo ali. Uber, pra onde? O dia que aberto, pra... Mas você falou que era perto, Pedro? Hã? É uns 10 minutos de caminhada. Então não, pega o Uber, pega o Uber. Aqui é aquela cena que vocês sempre veem. Aqueles letreiros, né? Aqui eu convenço... A primeira vez que eu vi esse lugar, eu arrepiei. Até o pelo do cu, viado. Yo, chegamos. Estamos aqui na frente do negócio da Uber e da E3. Vai pegar a fila. Eu nunca fiz esse negócio. Isso aqui é a confer... Não, essa é a conferência, né Uber? Essa é a conferência. Eu nunca estive em uma conferência. A Uber está tirando minha virginidade de conferência. Olha a pizza, gente. Assim, qualquer pessoa que está nessa fila aqui no Rainbow Six. Só queria deixar isso no arco. Aqui, o Vitor está aqui, Pedro. Esse é o Vitor. Brasil, Brasil, porra. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Parada. É o bonde, é o bonde. Eu consigo, né? Eu consigo, né? O que é a lista? Qual é o seu último nome? Pereira. I... R... R... Trau. Sim, exatamente. Olá, meninas. Qual é o seu último nome? Olha o Drizzy. Olha o Drizzy. Olha o Drizzy. O Pedro vai entrar como o Drizzy. É. Só não entra mais que a cadeira do Drizzy é aquela da Extra Large, velho. É. Drizzy. Além de eu não conseguir chegar aí, os caras vão usar o teu nome. Os caras vão usar o nome. Sou o Drizzy. Oficialmente. Valeu, Drizzy. Caralho, Drizzy. Drizzy salvando o rolê. Olha aí, ó. Pipoca, porra. Odeio pipoca, porra. Tem que comer pipoca, né? Ah, não. Você não vai comer pipoca? Não. Não sei. Vamo. Vou fazer uma parada pra entrar aí. Cadê o vlog? Perdemos um. Aqui. Olha, galera aí. Mega tecnológica, entendeu? Todo mundo nos celulares. Todo mundo postando pra caralho. E é legal que o YouTube tá cagando, né? O YouTube é pra zoar. Olha só quem encontrei aqui. Conferência da Ubisoft. Tô aqui, Nebo. E aí, manos. Acabamos de sair da conferência da Ubisoft. Tô aqui com o Funk Black Cat. Tô aqui com o Pedro. E foi muito ahora. Mano, eu vim chapa. A experiência aqui é muito animal, né, velho? Qual foi o jogo mais interessante pra ti? For Honor. Que gostei? For Honor. Eu gostei muito do Wildlands também. O pessoal deu uma recalada. Eu senti meio travado. Peraí, peraí, peraí. Não foi o Watch Dogs 2? Não. O Watch Dogs 2 me subiu positivamente. Tá interessante. Tá interessante. Tá bem melhor que o Watch Dogs 1. Eles assumiram uma pegada mais descontraída no jogo. E ficou mais interessante. E tá mais fluido. Tá bonito. Não mostrar ninguém dirigindo. Ah, mas na verdade, aparecer um pouco da física dos caos eu não gostei. Eu também. Já achei, já fiquei meio... Opa, tá errado foi isso. Achei meio bosta na física dos caos. É um jogo que todo mundo aclamou bastante. Mesmo que foi o South Park aqui. South Park. É bem que o South Park aqui não tem muito como dar errado. É, né? Então tô indo pra isso. Mas enfim, foi bem legal a experiência. Depois a gente analisa tudo. E etapas. Mas foi muito legal. E aí, mano? Estamos aqui no evento exclusivo da Ubisoft. Sim. Então aqui atrás de mim tem uma galera ali jogando For Honor. Aqui tem uma galera jogando Wildlands. Eu tô tentando encaixar pra jogar. Principalmente eu vou conseguir gravar esse gameplay pra vocês. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu conseguir gravar o gameplay de eu jogar na partida, eu trago pra vocês. Vai estar com uma cara de que não vai rolar aqui porque rolou um probleminha de azenda. Mas eu vou conseguir jogar esses jogos também lá na E3 junto ao horário marcado na quarta-feira. Se eu conseguir jogar antes, melhor, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho. Eu acho que eu posso capturar os gameplays aqui por fora, né? Da tela. Então, pelo menos, talvez em primeira mão vocês consigam aí já ver um pouco do gameplay rolando de For Honor. E vocês consigam também ter gameplay rolando do Wildlands, né? Ali tem aquele jogo Eagle Flight que eles mostraram. Aqui temos uma galera dançando Just Dance lá daqui atrás. O evento é muito legal. Tô falando uma musiquinha. Tem os Cobas e Babs pra azeite. Mano, tô jogando aqui agora ao vivo For Honor. E eu tô morrendo. Sim, eu tô morrendo. E tá insano. Eu já vou trazer impressões pra vocês. Tô no último boss da demo, como vocês podem ver. Deixa eu ver. Ele tá aqui, ó. É o da... É o da... I can't... Eu tô jogando com uma mão só assim, velho. Eu sou muito bom mesmo nisso. Olha o Tonya. Olha, tá sempre batendo no mesmo lado, Rob. Então, é só o Tancar. E a hora aqui embaixo tem que bater. Eu vou jogar e depois eu começo pra vocês. Mas, ó. Sou muito pro, né, velho? De costas. Acabei de terminar a demo que tá aqui atrás de mim, como vocês podem ver. Eu vou fazer análise agora. Eu gostei bastante do que eu vi. E eu vou falar mais ou menos do que eu achei um pouco das mecânicas. Que a gente pode esperar ou não. E tentar prever como é que vai ser o competitivo isso aqui. Porque sim, vai ter um competitivo bacana. Eu acho que vai ter coisa legal pra falar pra vocês. Vamos ver. Just like a middle song. Hello. Hey. Thank you guys. Thank you. Agora eu posso falar com calma. Enquanto ali atrás o Jovem Nerd tá jogando For Honor. Eu posso analisar um pouco pra vocês. Já dei algumas entrevistas e falei um pouco. Mas é legal trazer esse conteúdo pra vocês. Primeiro, pra explicar o conteúdo. O que acontece nesse jogo no For Honor. Eu sempre fiquei muito curioso. Principalmente com o sistema de combate. O sistema de combate dele é baseado em postura. Como assim postura? O que vai definir o seu desempenho na luta é a postura que você tá. Eu não vou conseguir botar na tela de ninguém. Eu nem posso. Só se for over the shoulder. Mas o seu personagem tem três posturas. Uma superior, então ele fica com a arma meio alta. Uma esquerda baixa e uma direita baixa. Se você tiver na mesma postura que seu adversário, quem bater vai ser bloqueado. Você precisa mudar de postura e bater. Então você tá com a sua espada pra esquerda, pra direita, pra baixo. E outra caminha pra cima. Quem bater de nós vai dar dano no outro. Entendeu? O time dele precisa ficar na mesma postura. E aí vai depender do que você for fazer. Na mesma postura você pode quebrar a guarda do maluco. Com um chute, com um golpe, com um quadrado. Ou você pode mudar de postura. Ou seja, abrir a sua guarda pra bater nele. Isso é muito legal. O gameplay, ele não é... Tem muitas pessoas que vão classificar ele como travado. Mas eu acho que travado não é uma palavra. Ele é pesado. A ideia é que realmente quando você for dar um golpe. Você sinta que não é só apertar um botão e o golpe entra e foda, sabe? Tipo, a ideia realmente é o golpe encaixar no cara, tá ligado? Isso é muito difícil. Foi muito bacana a experiência. Tem um pouquinho de gameplay porque não necessariamente a gente podia gravar o gameplay. Isso discute um pouco a produção de conteúdo. Mas não percam o vídeo do Ghost Recon. Não sei se já saiu ou se vai sair porque tá uma loucura aí da produção. Mas na hora que sair eles vão gostar pra caralho. Porque realmente vai ter o gameplay na raiz. Mas foi muito divertida a experiência do For Honor. Eu tô hypado pro jogo. E eu não vejo a hora de jogar o multiplayer desse jogo. Eu acho que ele vai ser muito lindo. E desculpa, eu fiquei olhando sempre pra tela. Quando ele tá olhando pra câmera. Mas enfim, vai ser muito bom. Confiem em mim. Eu tô ansioso pelo For Honor. E os gráficos são lindos. Não nerpa ele, Ubisoft. Por favor. De coração, não nerpa os gráficos desse jogo. Porque eles são muito bonitos. Enfim, mano. Muito obrigado. Desculpe pelo trabalho. Eu abri mão da conferência da Sony pra estar aqui com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Beleza, mano? Isso é nóis. Um beijo. Não esqueça do like. Que eu posso te ver trabalhar horroros aqui. Um melhor que o teu. É nóis, mano. Fui.